Três, quatro assaltos, quatro assaltos aqui em Rio do Pires, seguidos, três de uma semana e mais um agora. Roubaram aqui a loja 2000, né? Tá virando cotidiano roubo aqui em São Paulo, aqui em Rio do Pires Bahia. O povo tá meio endrotado, hoje é dia de feira. Vou dar uma olhadinha pra vocês verem a loja 2000. Entraram aqui dentro e quebraram todos os vidros. Então, quer dizer, o abuso que tá aqui em Rio do Pires é demais. Três assaltos numa semana, aliás, quatro assaltos e quer dizer, tá feio o negócio aqui. Nós precisamos de secretário da saúde, de secretário da segurança, nós estamos precisando de mais policiamento aqui. Nós estamos precisando de segurança. O povo não aguenta mais de ver. Quatro assaltos, quatro, um, dois, três, quatro, já é demais. É abuso isso aí, né? Olha, na loja 2001, na loja roubaram a Coelba, roubaram o Carlinhos Sarte, roubaram 25 mil de uma farmácia e agora esse abuso, né? O abuso abusivo aqui, ó, em Rio do Pires Bahia. E quer dizer, o povo não tá podendo, o pessoal das lojas estão ficando totalmente com medo de trabalhar aqui em Rio do Pires Bahia. Não tá tendo pra nós o abuso de roubo, tá demais. Careca e povão tá mostrando, faz vir mais segurança pra nós aqui. Então, quer dizer, o roubo tá cotidiano. Rio do Pires cabou, aquela época, se ele comer um requeijão, uma rapadura, não tem roubo, o povo não tá vindo mais, tá terrível, 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 terrível. Dia de feira, o assalto tá aqui, ó. A loja 2000 fizeram o assalto e o povo tá dignado com isso aí. Careca e povão.